Senhoras e senhores, eu sou o Dilson, todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Adventure 2. Essa série maravilhosa que nós estamos aqui construindo, uma base na montanha automática, divertida e bem legal. E o episódio de hoje a gente vai ter que passar ali na frente, galera, porque nós vamos fazer um bug, como vocês viram aí já no nome desse episódio. Nós vamos conseguir o bloco de portal. Pra quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que o bloco de portal serve pra fazer muitas coisas. Mas pra você que ainda não conhece o bloco de portal, acompanha comigo que eu vou te mostrar como é legal e o que a gente pode fazer com ele nesse vídeo aqui. E além disso, como você pode conseguir ir no Minecraft Bedrock, no celular, no console, no PC, no Survival, sem usar nenhum criativo, beleza? Bom, nesse episódio, na verdade, era pra ser o décimo segundo episódio. E aí, vocês vão ver vários spoilers como aquele morro que já não existe mais. Lá na frente tem uma decoração que eu não vou mostrar pra vocês. E aqui desse lado também, como vocês podem ver, olha só a diferença ali. Tá aberto, pois é, nós estamos fazendo o nosso portinho. Mas vocês viram que nada aconteceu, porque vai ter esses episódios aí depois também. Mas eu vou passar esse aqui na frente, beleza? Acabei, edita ele antes. Valeu, valeu, tamo junto. E no episódio passado esse, inclusive, eu fiz a nossa farm aqui de mob, né? Nossa farm de bruxa, de seliza aqui, com tanto de redstone que nós já temos. E no episódio de hoje, então, a gente vai precisar de apenas algumas coisas. Na verdade, é muito fácil fazer esse bug, tá? Você vai precisar de um pouco de persistência, porque por mais que ele seja fácil, ele não é uma coisa assim, 100% das vezes que você vai fazer, você vai conseguir. Mas pelo menos é mais fácil do que algumas últimas versões aí que esse bug apareceu. Você não vai acreditar, cara. Eu tava aqui pegando as obsidianas ali, que é a única coisa que falta, que eu já peguei todo o resto que a gente vai precisar. Os botões, a flor aqui, a redstone, o jetô, o pistão, tudo certinho. E acabou a luz, então... Tudo que eu havia gravado, seis minutos de episódio, foi pro beleleu. Mas foi bem fácil. Basicamente, eu mostrei pra vocês todos os skins que a gente vai precisar, igual eu falei ali. E a gente foi lá no end pegar essas obsidianas aqui. Mas é o seguinte, galera. É, eu sei que vocês estão vendo vários spoilers aí. Então, bom que vocês já fiquem ansiosos pra poder assim... Olha, então, ali, olha a ponte ali. É só aquela ponte nem eu vi, cara. Que isso? Que isso? Mas eu queria ir lá no end rapidinho, pra mostrar pra vocês, rapidinho. Cara, rapidinho. Agora foi. Pra mostrar pra vocês ali como que tá lá no end, que eu achei que ficou bem bonito e eu não tinha visto ainda. Então, peraí. Ali, é a entrada secreta? Ha! Ah, menino, por essa eu não esperava. Vambora. Beleza, chegamos aqui no end. Olha essa coisa maravilhosa. Maravilhosa. Isso que é bom jogar aqui com o pessoal. Porque aí o mundo vai mudando. A gente vai fazendo várias alterações no mundo também. Vai ficando bem mais legal. E olha só aqui as alterações. O KB tá pegando o cabeça de ele ali. Vamos aproveitar e dar uma espadada nele ali. Só de brincos. E aqui desse lado de cá, cara. Olha só o que que o KB... Acho que foi o KB que fez isso aqui. Que ele tava... Se eu não me engano, ele fez a farm de areia aqui. Vamos ver. Eu acho que é na parte aqui de cima que ele fez. Vamos ver. E... Ai... É. Eu acho que foi aqui mesmo. Eu tenho a impressão que foi. Mas, enfim. Agora que eu já mostrei pra vocês tudo. Bora pra gente poder fazer esse bug. Que eu tô ansioso, cara. Afinal, quem acompanhou Bad Rock Survival sabe que a gente gosta bastante aí do bloco de portal. De volta pra minha casa. Agora tá na hora da gente escolher o lugarzinho aqui pra gente construir essa farm. E eu acho que o melhor lugar seria nessa parede de cá, se eu não me engano. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que ali tem alguns sistemas. Então não vai poder ser aqui. A gente vai fazer lá do outro lado. E é o seguinte, tá? Essa farm de portais, ela é muito simples. Mas, como eu disse pra vocês no começo desse episódio... Como é que... Como é que isso aqui aconteceu? Beleza. Agora tá arrumadinho ali. Como eu disse pra vocês, essa farm não é 100% igual as outras. Ou seja, não é toda vez que você quebrar o portal que você vai conseguir aí o bloco de portal. Se eu não me engano, nessa parede de cá, ó. A gente tem as redstones. Maravilha. Mas aqui mesmo a gente consegue fazer essa farm maravilhosa. Porque a gente só precisa de um pouquinho espacito, ó. Basicamente, o que a gente vai precisar de espaço são esses blocos aqui, ó. E vamos já posicionar o nosso portal do Nether aqui. Maravilha. E vai tá... Peraí, peraí. Deixa eu abaixar mais um bloco aqui. Maravilha. E já vai tá praticamente pronto. É, galera. É muito simples. Vou pegar o nosso ejetor e o pistão. O ejetor a gente vai colocar aqui mirado pra cá. Com a pederneira aqui dentro. Depois eu vou ver se eu consigo o encantamento de inquebrável. E aqui, galera, é o seguinte. Eu passo a redstone exatamente aqui. Aqui a gente vai colocar um pistão. Se eu não me engano, vai ficar nessa altura de cá pra poder empurrar a gente. E vamos colocar também... Ah, tá. Esse aqui vai ser, na verdade, aqui. E esse pistão vai ser aqui em cima, ó. Pra empurrar a gente toda vez que a gente apertar ali. Beleza. O portal já tá ligando. Então já tá funcionando. E agora é só conectar essa redstone de cá com esse pistão aqui de cima. Peraí que eu vou pegar esse bloco de pedra aqui. E... beleza. Acho que eu vou ter que arredar um bloco pra trás. Vamos ver. Maravilha. Já tá funcionando. A parte da redstone é essa. Vamos quebrar agora esse portal do Nether aqui. E olha, eu estou usando aqui uma picareta de toque de seda, eficiência 5, pra poder fazer esse bug. Basicamente é o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó. Nosso bloco de terra. A neve no topo. Sai fora. E também aqui o botão de pedra, tá? Deixa eu colocar a obsidiana aqui no lugar. Certinho. Maravilha. E agora é o seguinte. Eu vou colocar aqui um bloco. Vou colocar aqui, ó. Dente de leão. Ou qualquer outra flor. Neve no topo. E agora, pra você remover esse bloco aqui, a neve no topo, é só colocar um botão ali no fundo. E agora que vem a parte complicada. A gente tem que quebrar esse bloco aqui e quebrar o botão junto. Então a gente tem que apertar aqui. Ah, não fui rápido o suficiente, cara. Porque a gente tem que bugar a flor ali. Ela tem que ficar voando. Então vamos lá. Vamos colocar dente de leão. Neve no topo. Botão aqui e... Pera aí. Não foi. Novamente, a gente tem que fazer isso até conseguir bugar. Opa, até coloquei errado aqui. Até conseguir bugar a flor ali. Pera aí. Ai. Timelapse. Aê. Maravilha. Conseguimos bugar aqui. E agora é a hora da verdade. Será que a gente vai conseguir de primeira? Eu não sei, hein. Agora que tá bugado ali, isso aqui funciona em celular. Funciona em todo lugar, hein, galera. Então presta atenção. A gente vai vir aqui de frente. E vai mirar mais ou menos aqui. E vai apertar o botão, ó. Lembrando que tem que ser com a picareta de toque de seda e reparação. Não precisa ser com a picareta de netherite. Pode ser a de diamante. Beleza? Então a gente vai vir aqui. Eu vou apertar aí. Não funcionou, cara. Não funcionou, cara. Corta. E eu desafio você que tá aí em casa também. Tentar fazer e conseguir o bloco de portal. Comenta aqui embaixo se você conseguiu ou não. Porque, cara, esse bloco de portal é uma belezinha. Agora eu acho que eu entendi, galera. É o seguinte, ó. A gente tem que ser bem rápido aqui. Quando a gente coloca essa flor aqui. Vou até deixar o botão aqui mais pra facilitar o nosso trabalho. A gente tem que colocar a neve no topo aqui. O botão aqui. Vamos ficar com a neve no topo na mão. E assim que a gente quebrar esse bloco aqui de baixo. A gente tem que colocar uma neve no topo. Em cima daquela flor. Vai duplicar a flor. E ela tem que ficar ali. Ao mesmo tempo que ela é quebrada gerando um bloco fantasma. É esse negócio complexo aí. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer aqui na prática. Beleza. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o bloco de neve. Já tá na mão. Um, dois, três e... Ai, quase, cara. Quase, quase que deu certo. Pera aí. Vamos tirar isso aqui daqui. Na verdade isso aqui nem é aqui. É desse lado de cá. Já tô confundindo as bolas de tudo. Tô ficando doido. Porque você sabe como é que é, né? Ficar sem portar é difícil, cara. Então vamos colocar aqui nossa florzitia. Beleza. Neve no topo. Botão. E agora a gente tem que ser bem esperto aqui. Vou deixar aqui nessa diagonal. Ai, meu Deus. Eu tô colocando o bloco embaixo, cara. Eu tenho que colocar esse bloco em cima. Vamos ver se vai funcionar. Pera aí. Tem que ser bem rápido. Bem rápido mesmo, galera. É bem difícil esse bloco, ó. Ó. Dupliquei a flor. Mas só que... Ao invés de duplicar a flor, eu tenho que... Olha lá. O cara falou que foi, foi, foi. Mas não foi. Porque a flor tem que ficar aqui, cara. Então vamos lá. Vamos colocar a flor aqui. Vamos colocar o botão aqui novamente. E... Vamos lá, hein? Aê. Agora sim. Agora foi. Agora duplicou. Certinho. Agora tá na hora, hein? Vamos pegar a liganha aqui. Será que a gente vai conseguir? Cara, nossa senhora, tô ansioso. Será que a gente vai conseguir o primeiro bloco de portal dessa série? Vamos lá, hein? Vamos lá. Um, dois, três e... Ah, não consegui. Não consegui. Não fui rápido o suficiente, cara. Nossa senhora. Agora que a gente aprendeu a fazer, cara, vai ficar mais fácil, assim. Mais fácil eu não sei se vai ficar, não. Mas pelo menos a gente aprendeu a fazer. Então vamos lá. Agora sim. Vamos colocar o bloco aqui. Vamos deixar a neve no topo. Aê. Maravilha. Olha, agora que ela tá furando profissional. Um, dois, três e... Ai, foi muito rápido. Foi muito rápido. Nossa senhora. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos que a gente vai conseguir. Time lapse. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ele tava aqui olhando, cara Demorou tanto tempo que até dormiu Será que a gente consegue outro? Nossa, não acredito Sério, deve ter uns 10 ou 11 minutos que a gente tá aqui, cara Pra tentar conseguir esse bloco de portal Vamos ver se a gente vai... Olha lá, ficou doido, ó Aí, eu vou... Vou mandar pra ele Olha lá, olha lá, olha a carinha dele Olha a carinha dele Não vai pegar não, filho Não vai pegar não Ih, galera, não sei se vocês notaram É uma forma também de duplicar a flor, né? Porque só funciona quando duplica a flor Quer ver, ó? Vou colocar aqui Ó, vou apertar aqui rapidinho E duplicou a flor Viu? Aqui, ó, tô com 38 Agora, será que a gente vai conseguir um atrás do outro, assim? Nossa, vai ser muita cagada Ah, conseguimos! Conseguimos, cara Tô com dois portais Beleza E agora, antes de acabar esse episódio Eu queria ver com vocês... Não, não, peraí, peraí, peraí Será que a gente tá com sorte assim, cara? Se a gente tá com sorte assim Eu deveria ter jogado toda a Mega Sena Fala sério Não, não, agora... Agora eu vou ter que ir de novo Agora eu vou ter que ir de novo Calma Calma, vamos ver Vamos quebrar esse bloco aqui Beleza Duplicou Vamos bem na diagonalzinha aqui E... Ah! Conseguimos! Que isso, cara? Três! Três blocos de portais Um atrás do outro O segredo, galera É ir bem na diagonalzinha, assim, ó Você vai nessa diagonal aqui Que ele vai te empurrar no tempo exato, ó lá Três blocos de portais, cara E agora que a gente tá com esses blocos de portais Dá na hora Da gente Pensar em peripécias Pra poder fazer com esse bloco Calma aí Vamos dar uma chegadinha aqui Desse lado Que eu acho que seria muito interessante Ah! Já sei, já sei, já sei Onde a gente vai colocar o nosso bloco de portal Bom Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar alguma moldura aqui Beleza, olha só Aqui a gente tem a nossa primeira picareta da série Lá na época do Bedrock Adventure 1 Aqui a gente já tá no 2 Então vamos colocar aqui Vamos colocar o nosso bloco de portal ali, ó Isso aqui, cara Isso aqui é algo sagrado Ah, vamos fazer o seguinte Pera aí, deixa eu pegar esse bloco aqui Será que a gente consegue renomear ele? Vamos ver Tomara que a gente não perca esse bloco Pera aí, a gente pode colocar Primeiro Ah, calma aí que eu esqueci como é que faz o número Isso Primeiro bloco De portal Ah, ó Primeiro bloco de portal da série Nossa, que susto, cara Mas é que ele tinha sumido? Quase que eu morri, cara Beleza Primeiro bloco de portal Ah, primeiro da série E primeiro bloco de portal, cara Agora, outro lugar que eu pretendo colocar isso aqui é o seguinte Toda vez que eu vou colocar Sim, é um bloco novo Que vocês vão ter que ver aí o próximo episódio Pra poder saber o que que é Mas toda vez que eu tenho que ir pro Nether Eu tenho que ir pra lá E se a gente colocasse Alguma passagem aqui secreta Alguma coisa Na verdade ainda nem tão secreta, né Mas em algum lugar que a gente conseguisse ir para o Nether daqui Pode ser exatamente aqui em cima Peraí, deixa eu quebrar você Já que esse portal aqui emite luz Não pode ter atualização perto E maravilha Temos o nosso portal do Nether ali Agora é só eu vir aqui E olha só, fi Funciona como um portal normal Só que um portal pocket E agora estamos no Nether Uh, construindo terreno Aí aparece em outra dimensão, imagina Peraí, deixa eu arredar aqui Belezinha Tá funcionando 100% Só que é claro que quando a gente voltar A gente vai voltar pra um portal normal, né Galera, a gente não volta para o portal ali É... Do Nether aqui Que a gente colocou Beleza Agora que a gente tem esse portal A gente pode, inclusive Fazer Nossa, essa ideia vai ser incrível Deixa aqui nos comentários Se vocês querem que a gente faça a farm Dupla de slime Que a gente tem aqui no Bedrock Adventure 2 Também com o bloco de portal Mas se vocês realmente querem isso Eu quero ver aqui nos comentários Comentem assim Farm dupla de slime Com portal Comenta aqui Se a gente tiver mais ou menos aí Vamos pegar um número bom aqui Mil likes nesse vídeo A gente faz isso Mil likes nesse vídeo, hein? Eu conto com vocês Pra gente poder fazer E pra você que não sabe A potência que é A nossa farm de slime Com esse portal do Nether aqui Vai ver o vídeo lá do Bedrock Survival Que você vai ver Como essa farm fica eficiente Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado aqui Desse vídeo A gente conseguiu aqui, ó Blocos de portal do Nether agora Cara, eu não acredito, cara Nossa, cara Eu tô muito feliz, cara Eu tô muito, 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 muito feliz Que a gente tem Blocos de portal do Nether Pra poder fazer muita brincadeira Com eles aqui Muitas farms também Que vão ficar muito mais eficientes Inclusive de aldeões É um exemplo claro disso Não se esqueça de Se inscrever aqui no canal Se você não for inscrito É inscrito e gosta Desse tipo de conteúdo De Minecraft Bedrock E fazer parte pra nossa comunidade Lá no nosso Discord Também link aqui na descrição Um abraço E fui! Que coisa maluca, velho Você caiu agora Não consegue nem cair lá dentro Aê! Vai Gravando Isso aí é Beyblade, não é não? Dá certo também, viu Beyblade antigamente tinha os Campos que se comprou